Eu trouxe uma outra notícia aqui de terror, que é a do iPad. Coloca o link do iPad no ar pra gente, por gentileza. Principalmente pra você que é pai, é bom você prestar atenção que isso é um terror mesmo. Criança compra iPad de 6 mil reais e pais só descobrem quando chegou pelos correios. Olha aí que beleza. Essa criança se chama esposa. Dá o play aí. Chega o mercado livre aqui. Chegou o mercado livre aqui falando que comprou um negócio. Aí eu não comprei nada, minha esposa também não comprou. Aí Lorenzo brita. Foi eu, mãe, comprei um carro. Lorenzo. Tinha que ser Lorenzo. Olha, gente, o que meu filho comprou. Olha meu coração como tá. Olha pra aqui. Não usar a Apple ainda. Olha o que chegou aqui em casa. Olha o prejuízo, tá vendo o prejuízo do celular ficar na mão da criança? Não, e o cartão tem 6 mil reais. Exatamente, fui impressionado. 6.500 reais. Parabéns. Parabéns. Furou bem, né? O que é que faz agora? Pô, 6.500 tá bom. O que é que faço agora? Ué. Devolve a criança. Olha o cara disso. Faz um stories, pô. Faz um videozinho. O que foi que você comprou, véi? Aí, ó. O que é que você comprou aqui? Um tablet. Aí, tá bom. E quem mandou você comprar esse tablet? Hein? Pra que que ele quer o tablet? Pra ver galinha pitadinha. Tu queriam tablet? Meu Deus do céu. Deu nada. Não, e com certeza não parcelou. É 6.000 pra ver na foto do acidente. Nossa. Esse é o problema de ter cartão com os limite alto, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Você nunca ia acontecer isso. Nunca, nunca. Imagina. No seu, eu ia comprar no máximo um tablet da Positivo. Eu sou pobre. Não, mas eu sei porque quando a Gabi roubaram o WhatsApp da Gabi. Quem é a Gabi? Minha amiga. Aí mandaram... Você não tem amiga, Renata. Tá inventando. Eu tenho amiga. Caralho, chegou no ponto que agora ela inventa nome de amiga. Você não tem ninguém, Renata. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Gabi, tá bom. Como é que é a Gabi, vai? O que aconteceu com a Gabi, amiga? Roubaram o celular da Gabi. É, a Gabi. Sequestraram o WhatsApp. Daí mandaram pra mim. Rê, não sei o que, dinheiro. Tem tantos reais. Eu já falei. Foi hackeado, né? Porque se a Gabi me conhece bem, ela nunca pediu dinheiro pra mim. Claro, existe a Gabi, com certeza. Existe. Você é amiga da Renata. Tem várias. Várias amigas. Eu posso falar vários nomes que são minhas amigas. Chama-a Fragmentado. Ela tá ficando pancada de amar panqueca, hein, Mourou? Muito legal. Eu vivi muito pra chegar nessa idade, pra poder ser esse tipo de pessoa. Eu falo sozinho com a televisão, eu já falo com os carros na rua. Você tem que comprar uns bichos, Renata. Você não deu certo com os seres humanos. Eu tenho bichos. É mesmo? Mesmo assim, essa pessoa... Ixi, eu não sei o que ela tem que fazer, não. Eu desisto de tentar ajudar. A minha cachorrinha tem 14 anos já. Ixi. Tá igual a mim. É coroa igual você. Quantos anos tem a sua... Como é que é o nome da sua amiga? A Gabi. A Gabi. Quantos anos tem a Gabi? Ela tem 30. 30? Você conheceu ela aonde? Ela é irmã da Rafaela, que é a minha irmã desde o set. Tá bom. Ai, ai. Claro que ela tem um monte de amigos. Ela é médica, sabia? Não, a gente tá... É programa de Halloween, não é primeiro de abril, não. Halloween, hein. Ela é médica e ela curou meu AVC com Tandrilax. Olha a história da hipocondríaca. Dá uma olhada na premissa da história da hipocondríaca. Eu tava com uma dor na cabeça aqui, mas tava diferente. Aí eu mandei um vídeo pra ela falando... Gabi, vê se eu tô falando torto, porque eu acho que eu tô tendo... Eu mandei um vídeo de dois minutos pra ver se minha boca tava torta. Ela respondeu... Rê, ó... Não posso afirmar, mas que tal você tomar um Tandrilax? Que pode ser... É coroa, não sei o que é Tandrilax. Mano do céu, Renato. Muito bom. Ó, tem uma outra notícia aqui, ó. Decoração de Halloween assusta moradores. E a galera chamou a polícia. Olha lá. Eu quero rir. Porque eu acho que foi praia grande isso aí. Eles deixaram o boneco pendurado pra fora da janela. A galera passou e falou, tem um corpo ali e chamaram a polícia. Beleza. Acho que tem vídeo disso. Não sei se tem vídeo, é só foto. Não, tem o vídeo, olha lá. Eu já quero rir. Não, mas vamos ver se vale o... Gente, cadê? Tem nada que pareça um corpo ali. A polícia, toda... Três viaturas mobilizadas, olha lá. Cadê o corpo? Olha lá. Tá pendurado ali pro lado de fora. Ah, meio que um saco. Ah, tá. É porque, porra... Melhor lugar pra você pendurar um corpo em casa de crime. Nem ficou bom. É, não é tão... Exatamente. Não parece, caralho. Só assim, parece que é... Aí você fala, o que ele quis com isso, né? Nossa senhora, ficou bem ruim isso aí. Bem ruim. Bem ruim mesmo.